Salve, salve rapaziadinha, bora começar mais um vídeo aqui no canal, velho, mais um vídeo que se inicia aqui. Dessa vez, mano, um vídeo de COD Black Ups 2 aí pra vocês. Um vídeo pra quem curte trickshot, mano, um prato cheio nesse vídeo, velho. Antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você vai achar desse vídeo, assiste até o final, por favor. Esse vídeo tá muito, mas muito, mas muito bom, mano. Pra quem curte, esse vídeo tá, mano, recheado. Acho que eu sou o único BR que traz esse tipo de vídeo aqui pro YouTube, velho, de COD, assim. Então, mano, por favor, deixa muito like, mano, comenta, mano, sei lá, comenta, mano, um monte de emoji, comenta um monte de coisa, mano. Enche o campo de comentários aí, de, mano, qualquer coisa, comenta muito. Que isso ajuda no engajamento do YouTube Intense, que as pessoas estão comentando e ele vai entregar mais o vídeo pra rapaziada. Segue o meu time aqui no Twitter, se inscreve lá no canal também, a gente tá quase batendo 500 inscritos, isso vai ajudar muito a gente. Tenho quase certeza que eu sou o único BR que traz esse tipo de conteúdo pro YouTube sobre COD, mano. Tipo, em Snipe, assim, e só que, mano, eu tenho certeza que é só eu que trago esse conteúdo, tá ligado? Sempre revisitando os COD antigos, sempre trazendo conteúdo diferente, variado. Então, mano, se você curte esse tipo de conteúdo, se você gosta de COD, deixa seu like, se inscreve no canal que isso vai me ajudar muito. E eu tô pedindo muito isso porque, mano, os últimos vídeos foram muito bem, então eu tenho que começar a pedir muito mais aqui na intro. Pra entrar na mídia de vocês aí e vocês fazerem essa boa pra mim. Fica com o vídeo aí, mano, tá muito bom, não tenho nem o que falar. Tem dois, os meus dois clipes vão ficar por último, dois mil e um de um brother que tava comigo. Então, deixa o like, se inscreve, comenta e é isso. Fica com o vídeo aí e até o próximo. É nóis! Fica com o vídeo aí e é nóis! Fica com o vídeo aí e é nóis! Nossa, ovelha do céu! Que? Que? Como que eu tomei esse... Nem a pau que esse cara me deu esse All Bang! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, ovelha do céu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah, ele mesmo. Ah, ele errou. Aí, vara sim, mano. Lindo demais, velho. Meu Deus, velho. Caralho, tô, velho. Não, foi normal. No way. Uh. Agora. Oh, hitou. Hitou lá. Out of the map, certeza. Foi mesmo. Não, foi não. Cara. What the fuck, velho. Nossa, mano. É, mas... Olha, foi, foi, foi. Time meio que tá indo. Ah, velho. 48 metros, mano. 48 metros, cara, hitou. Uh. Limpou. Que isso, brother? Não, velho. Não, velho. Não, mano. Não, 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 não. Não, não. Que isso, brother Na moral Esse moleque é um doente, véi Oi Isso aí, tô, quer ver? Tá em live, véi, spoof Nossa, let's go hito Eu tô aqui Eu tô... Tá em live, véi, spoof Tá em live, véi, spoof Oh, oh, let's go Eita aí Caralho Oh, oh, my God Oh, 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 oh